Música Hoje é meu segundo dia aqui em Bonitos Tá fazendo um sol Sol bem maior do que o de ontem E vai ter dois passeios que eu vou visitar Um é na Estância Mimosa Que tem uma trilha com cheio de cachoeiras É possível nadar entre elas E o outro é um Boyacross no Rio Formoso Tô só esperando aqui a vã E vamos lá Música 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 que é chamada Cachoeira do Salto. Ainda não imaginam por quê, né? Aqui é uma plataforma onde a gente pode tentar saltar até lá embaixo. Mas eu não vou me arriscar, não. Não hoje. A gente tá seguindo aqui a trilha pela Estância Mimosa, seguindo já pelas cachoeiras. Já passando por quatro delas vão chegar agora na Cachoeira do Sol. Vamos lá. Amém. 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 Bom, isso aqui é uma das partes da Estância Mimosa que segue pelas trilhas e a vegetação mudou total o que a gente está vendo aqui é cerrado o que a gente está vendo aqui 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 o que a gente está vendo aqui